E aí você vai arrumar o quê, meu? Cantou uma música pra sua mãe, pensando na sua... É assim, ó... Só o segundo a cantar. Não, o primeiro é você. Você tá com vergonha de cantar? Enfinando, filho, pra saudade, deve se dar. Carmo, eu sei. É, vou escolher, meu pai. Você vai ganhar uma linha? Vai cantar essa música? Vai, você vai ganhar uma linha? Então eu vou cantar uma música. Qual você vai cantar? É, é Biciclo Ninho. Como que é? Jogo do Amor. Então vai. Tchó, 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 tchó. Não, vou rir mais. Tchó, 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 tchó. Espera aí, deixa eu pensar. Espera aí. Vai, vou cantar. Vai, canta aí, canta aí, menor. Canta aí você. Tchó, tchó, tchó. Não tô gravando ainda, não. Não tô gravando, não. Pode cantar. Então deixa eu sair. Ela tá se escondendo. Vai, vou baixar a câmera. Eu acho que ela não passar, então. Não quer aparecer, não? Você se perde com tanta emoção, não. Aí, rapaziada. O primeiro a cantar vai ser o menor aqui. Qual que é o seu nome? João. Vai ser o João aqui, ó. Vai, cantar uma música aí. Quem cantar melhor aí vai ganhar a linha, hein? Vai. Tchó, 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 tchó. Se você tem um sonho enxola, tá conseguindo. Já vai proibir a sua opinião. Se ganha um dente de cabeça em vida. E risco de apoio do coração. O dinheiro não é pra sua puta. Tá bem, lude vários assim não. Com carnazinha um canto do dinheiro fácil. E se perde com tanta emoção. Dede pivete, aprendi aqui na vida. O bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu quei nos beck. Que tu é uma foda da turma. Tá se atratando perante o regresso. Cada vez próximo ao fundo do poço E quando foi ver já é tão Mas não sei quem tu tá ali criminoso Vai passar alguns anos trancado Batu repetindo o que fez de errado Que tu foi julgado no banco do senso Pelo que a Deus você foi perdoada E a vez um negro gritando com o mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Mas eu sou um tolo capítulo das notas Falo de nós, eu não vim até chora Dando o ouro e da prata Jesus, amém E ninguém vai mudar essa história Pronto, já foi um minuto E aí Menor, só uma vez Qual que é seu nome? O Nicolas Vai cantar que música? Então canta aí Menor Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é esse desprezo Quando eu te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o centro de te amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o centro de te amar Aê Menor É isso mesmo E aí Menor, qual que é seu nome? Gustavo Aí rapaziada, a vez do Gustavo de cantar aí Solta a voz aí Menor De ficando pipa Saudade da cidade Nunca vi nada nessa moidade Pra gente ver o irmão Não é um desastre Porque o meu personagem é feliz Mas olha que não vai troféu Mas não vê minha cicatriz Vizinho chorou Com os caras pretos Não abaixou, não abaixou Não quero mais tempo Direto na minha letra Só sei cantar até aqui Só sabe cantar até aqui Menor Mas ficou da hora E aí, quem mais vai querer cantar aí Não, pode cantar a música dos outros também Aí rapaziada, agora é vez menor aqui Qual que é seu nome? Harley Harley Então firmeza, então Harley vai cantar aí Solta a voz Menor Solta a voz Até existir Tempo é O passo não é Vai ser Sem parar Até se forçar Sua força Se eu quero Ajuda ele aí rapaziada Se eu tenho que eu dividir Os tentados no mundo Sei lá E o mundo sou Esqueci Esqueceu, Menor? Esqueci Você não sabia mais nenhuma música? Não Então firmeza, mas você vai estar concorrendo aí firmeza Aí rapaziada, quem será que vai ganhar aqui ó Ó, agora é o seguinte A gente vai fazer o seguinte Você vai explicar por que que você tem que ganhar essa linha Firmeza? E aí Menor Agora eu quero saber por que você merece ganhar essa linha Eu queria ganhar a linha porque eu gosto de empinar pipa Minha linha tá acabando E é isso aí? Sim Agora eu vou perguntar pro outro Menor aí ó Por que você merece ganhar essa linha? Porque eu não me... Não, vota de novo, vota de novo Vai você também Não, fala aí Fala você então Fala você Fala você primeiro Pode falar Eu quero ganhar essa linha por causa que eu não ganho muito dinheiro Tem vezes que eu ganho 2 reais Tem vezes que eu ganho 1 Por isso E também eu não tenho nenhum Só tem essa linha que tá na minha mão Qual linha que tá na tua mão? Mostra aí na câmera Essa daqui é pura Quem te deu essa linha? O cara O cara me deu por isso Marroca Ele me deu essa pura Ah, entendeu E você que merece ganhar essa linha Porque você só tem essa linha da mão? É Entendeu Agora eu vou perguntar pra você Por que você merece ganhar essa linha? Porque eu quero cortar os caras Pra mim ganhar pipa Não tenho muito dinheiro pra me comprar Pipa E eu tenho que ganhar linha Porque eu também não tenho linha bastante Pra mim cortar os caras Você quer linha pra você cortar os caras, meu? É Ah, entendeu Por isso que você merece ganhar essa linha Que você vai fazer a limpa? Sim Ah, entendeu Falta quem aí Eu Dá o depoimento Fala aí então, Menor Fala aí Eu mereço ganhar essa linha Porque eu só tenho essa aqui na minha mão Mentira Mas fala a verdade, você tem linha na sua casa? Tem, um pouco Ah, você tem um pouco Não tem Não tem Ó, os moleques aqui falando que você é mentiroso Mentiroso Ele comprou uma linha de 5 reais ontem Uma linha de 5 reais ontem Um dos grandes Hum Como que ele tem só Bom, de boa Você merece ganhar Porque você tá falando que só tem essa linha Só que tem um pouquinho na sua casa É Só tem um pouco Tem, tem isso Mentira Tem esse tanto que tem Comprou mais uns de 5 reais Então demorou, demorou Que eu perdi Ó, vocês já falaram porque vocês merecem ganhar a linha Porque vocês merecem ganhar a linha Só que vocês não esquentam Se algum de vocês não ganhar a linha Eu vou dar uma raia pra cada um, beleza? Sim Certo? Certo Vocês não vão brigar? Não Que eu não tenho linha pra dar pra todo mundo Senão eu dava linha pra todo mundo Certo? Certo Então vamos ver então Olha aqui, rapaziada Pelo que eu falei com vocês aí, ó Eu não ia julgar só quem cantou bem Teve um moleque aí que cantou bem pra caramba Eu ia julgar também a humildade do moleque, certo? Não foi o combinado que nós fez? Sim Ó A linha Eu vou doar Pra esse moleque aqui, ó Certo? Aê Pela humildade Só que todos vocês foram humildes, certo? Certo Só que ele tá só com essa linha aqui Eu sei Eu tô ligado que ele tá falando a verdade, ó Mostra a linha aqui na câmera Qual linha que você tem, ó Só tem essa linha aí? Só Você tem só essa linha assim, não é? Aí, ó Você ganhou uma Eu vou te dar uma linha boa pra você Firmeza? Uhum Linha de quantos, tio? Não, vou dar uma linha pra ele E pra vocês vou dar uma Uma raia Firmeza? Se esse vídeo tem bastante like Nós vai fazer de novo esse esquema É a humildade É a humildade Olha lá Um ficou brabo Vem aqui, Zorinha O que é? Tá precisando ficar bravo? Oxi Eu tô precisando de um teto de coisa Pra me cortar os caras lá de baixo Você quer um teto de coisa? Você vai dar um pedaço pra ele? Vou Aí ele vai te dar um pedaço de linha, ó Não precisa ficar triste Vai, tá pura pra você Ai Aí, ó Aí, isso daí é humildade, ó Entendeu? Quando a gente fala humildade Só que vocês tudo foram humildes Esse daqui cantou bem pra caramba também, ó Tá triste, mano? Não Tá assim Seu olho tá brilhando, mano Eu vou te dar, hein Aí pra ele dar o primeiro prêmio pro ganhador aí Ele vai ganhar o Danoninho E uma raia Meloce Pega aí, ó Meloce Na maior humildade, obrigado Eu agradeço muito Aí sim, moleque Aí é humildade, molecote Aí, ó Dá pro próximo ganhador aí Pra ele vai rasgar o peixinho dos moleque aí E aí? Quer deixar algum recado? Fala aí, meu lecote Ei, Rasta Muito obrigado pela essa raia É nóis Não quero ter nenhum Dá pra você ir lá Fala alguma coisa Você quer? Ele quer, leva lá Que ele quer, leva Que ele quer? Ele quer não Ele tá com vergonha, pô Pode levar lá Muito obrigado, Rasta Muito obrigado também, Pedro Por ter essa raia Nunca empinei uma dessa Fala aí, menor Na próxima eu ganho Na próxima eu ganho Então é nóis Agora o menor aí Dá raia ou dá um ano pra ele Vou pegar uma linha pra dar pra ele ali Obrigado aí, Rasta Vai ver que eu ganhei Agora tem uma linha Agora eu posso cortar o ganho Ou menos Obrigado Da hora, né, menor E aí, menor Tá esperando o que? A linha, né? Qual linha? Aquela roxa Como sabe que eu vou te dar essa linha aqui? Obrigado, você me falou Chega aí, chega aí, chega aí Obrigado Obrigado, deixa eu abençoe Obrigado, Fábio E aí, não vai dividir com seus amigos não, mano? Ele tá indo fora Já era Beleza, rapaziada O vídeo foi esse daí, ó Foi nóis